Salve rapaziada, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Mortal Kombat 11 Mais um episódiozinho aqui pra vocês, dessa série maravilhosa O primeiro app, recomendo muito que você veja Porque sinceramente cara, esse jogo aqui, esse MK Com certeza tem a melhor intro de todo e qualquer MK de toda a franquia Sério, é um negócio surreal, é nível Vingadores É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo de fritar a sua mente Mas não se esqueça do like, é importante, se inscreve no canal Aquela midinha-gançazinha padrão que não pode faltar, né E eu não gosto de jogar com Kotal Kahn desde o jogo passado Então, né Vai ser tenebroso isso aqui Cara, de verdade, o redesign do Baraka nesse jogo é o melhor de todos Eu acho que o Baraka nunca esteve tão bem em um jogo de Mortal Kombat como agora De verdade Eu arrisco até dizer que o Baraka agora tem até personalidade, velho De verdade Tu pega, por exemplo, o Shaolin Monks Mano, eu amo Shaolin Monks Mas de verdade O Baraka naquele jogo tem zero personalidade Tipo, zero mesmo O MK9 melhora um pouquinho, mas ele é muito paspalhão ali ainda Ele apanha pra todo mundo Nesse MK aqui, o Baraka Mano, tu olha pro Baraka Ele é imponente, tá ligado? Olha o design dele aí, ó Tenebroso Aquele negócio pesadão, tá ligado? O Baraka aqui virou gente agora Quer dizer, eu não diria que virou gente, mas Vocês entenderam? Mano, o Kotal Kahn é muito paia de fazer um combinho básico, né mano? Pera aí Ai, tô meio no meio dos peitos Nossa Yoshi Pera aí Acho que é assim Ah, não Não defende o Não defende o O bagulho, mano O Y, o X Cara, eu não tinha perdido nenhuma luta ainda, né? Mas agora eu perdi Ah, vamos lá Vai dar bom agora Pera aí Ah, legal Interessante Interessante Mano, por que que o gancho aqui é tão curto? Topzira da balada Oxi Por isso também eu dei um lagzinho feio aí Ah, que feio, hein A Rita X Que feio Que lag horroroso, hein? Não paguei 5k em ti pra isso não Nossa, eu paguei 5k nessa porra E hoje em dia ela tá 2 e pouquinho Ah, mano Meu Deus O braço do cara é muito curto O gancho é bem aqui, ó Tarkatone o sujo Da órfã que virou assassina É melhor prosperar na corte de Shao Kahn do que passar fome nas ruas Os Oshtek podem usar magia de sangue, Couton Mas eu sou a mestre Tá, e essa falta de sincronização vertical aí Me deu até uma agonia Achei horroroso isso aí Scarlet Primeira... Quero dizer, não foi a primeira É porque eu não sei onde foi a primeira aparição da Scarlet Não sei se foi no MK Deadly Alliance Ou se foi do Deception Mas... Eu só sei que no MK Magidão Ela já aparece, né? A Scarlet Mas o design dela aqui tá muito da hora também Tô um pouco meio assim, generiquinho Mas... É porque assim Quando eu... Quando eu vou criar todo e qualquer tipo de arte, né? Porque, né? De vez em quando eu crio umas artezinhas Mas não, eu fazia umas... Eu mesmo fazia meus banners E minhas logos do YouTube antigamente Enfim, sempre que eu ia fazer personagem Criar personagem Fazer tudo e qualquer coisa que exigisse... Exigisse criatividade do zero Eu sempre fazia igual fizeram com a Scarlet aqui O que que eu faço? Eu escolho uma cor viva Uma cor, sei lá Vermelho, azul, verde, amarelo, laranja E eu uso só uma cor viva Aí eu fico usando preto e branco pra completar a arte E tipo... Porque eu... Eu não sei combinar cores Mas tu olha aqui pra Scarlet E o design dela é o que? É só preto e vermelho Tipo assim, é meio genérico, né? Meio... Sei lá Meio... Meio limpo demais, né? Sem muito detalhe Por mais que eu ache paia É assim que eu faço as coisas também O orgulho será a sua ruína Não perderei você outra vez Ajude os seres terrenos Deixa que eu cuido disso Seu eu do futuro é aliado e não inimigo, Aaron Black O futuro que se exploda Eu vivo cada momento Conhecendo o seu futuro É difícil acreditar que é tão imprudente Muito bem, meu nobre O cara é um mercenário, mano Ele vai trabalhar pra quem pagar mais Cara, do nada saca uma rifle aí, mano Oxi Ele só saca essa porra e não usa, não, é? Não sei, mano Ah, não deu tempo de eu aplicar o gancho pra continuar o ataque Pega aí, então, aqui, ó Elemento Fatal Blood Eu sou muito lento, velho Aproxime-se, seco terreno Esse ataque é muito... É bem roubadinho Nossa, eu sou muito lento Não consigo, velho Só fiz uma vez Não consigo mais fazer que pro resto E morreu Terei meu trono de volta A Exoterra rejeitou suas guerras inúteis Os impérios crescem ou morrem? Suas conquistas só ajudaram você E não o povo da Exoterra É verdade, é verdade Mas o que falar de um governante que mata um ladrão de pão, né? No final das contas É escolher entre o ruim e o menos ruim Ou seja, é ruim de todo jeito Ah, sim Só dá certo pra encaixar dois ganchos quando tem animação, né, burro Muito burro esse jovem Chaves Marla, né? Muito burro Aproxime-se Oxi Ah, cara, paia Ah, as cutucadinhas aqui, ó Tu é fraco Ah, esse combi é muito bom Você não é mais Kahn Vivorar 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 Viva 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 Que dias estranhos estes que vivemos. Kotao Kahn, eu sou o Raiden, protetor do plano terreno. Conheço você. Já nos conhecemos na sua era? Nós fomos aliados e nos tornamos inimigos. Estou surpreso, afinal ambos temos inimizade com Shao Kahn. Tudo mudou depois que você derrotou o Shinnok. Shinnok foi derrotado? Nossos mundos se uniram contra ele. Mas a vitória se tornou cruel. Protegendo o plano terreno, você atacou os reinos que julgava serem ameaças. Ah, não pode ser. O Raiden daqui usa o amuleto de Shinnok como símbolo de fúria. Fique tranquilo, Kotao Kahn. Eu não sou este Raiden. Temos objetivos em comum. Ambos queremos resolver a crise temporal e derrotar Shao Kahn. Concordo. Liu Kang, Kung Lao e eu voltaremos ao plano terreno para descobrir quais anomalias temporais ocorreram lá. Nós precisamos entender este fenômeno que estamos vivendo. Meus astreadores vão encontrar Shao Kahn. Então, é um adeus? Por enquanto, sim. Não vou partir enquanto Shao Kahn ameaça a Exoterra. Ele irá pagar pelo que fez com a minha família e com toda a Edenia. Voltarei por você para ajudá-la, princesa. Está fugindo das perguntas, Tevorah. Expulsei seu povo. Queimei esta colmeia. E você me ajuda? Não confie nessa coisa, majestade. Kotao Kahn confiou. E ela o entregou a Shinnok. Kotao Kahn? Como foi que eu morri e ele ocupou o meu trono? Você tentou fundir o plano terreno e a Exoterra. Os deuses ancestrais interviram e Raiden te matou. Então, Milena virou o Kahn. Depois que a Taki matou sua filha, Kotao assumiu o trono. Você matou Milena? Se for verdade, você vai morrer! Devorah está sob minha proteção, Shao Kahn. Você também. Eu sou Crônica. As lendas são verdade? Não estou contente com o desenrolar da história. Aí você quebrou o tempo? Eu parei o tempo. Eu convoco todos que desprezam o curso atual da história. Ao unir passado e presente, talvez consigamos aliados de ambas as eras. O que eu ganho se lutar as batalhas por você? Ofereço um império ainda maior na nova era, Shao Kahn. Raiden não existirá para te impedir. Pode apagar Raiden da história. É uma tarefa onerosa, que requer imenso poder e esforço. É preciso proteger minha ampulheta enquanto trabalho. O exército da Exoterra está apto? Está sim. Pelo amor de Deus, chega disso. Alguém, qualquer um, pode me explicar o que está acontecendo. Não é? Já faz uma hora que eu estou no futuro e ainda não vi um propulsor a jato. Um que seja. Então é verdade. Eu trilhei um caminho sombrio. Depois que o Shinox se foi, você virou outra pessoa. Raiz vermelhos, roupa preta. Rolou um ajuste de autoridade. É, por falar nisso. O que aconteceu com o teu eu sombrio? Hum? Como é que você é filho único e eu tenho um gêmeo do mal? Por ser imortal, eu existo além das leis comuns do tempo. Talvez por isso eu seja afetado de forma diferente. Valeu. Estranho, não é? Não está no comando. Acha isso estranho? Acho. E ter filhas da nossa idade. Olha pra ela. Como tive uma filha. E com ele. Pelo menos ela não é atriz. Cara, me diz que vai pensar. Vai render uma grana pra nós dois. Em breve. Johnny Cage e Johnny Cage. Em tempo remoto. Alguma ideia do que faremos em seguida? Durante meses eu tive premonições muito vagas sobre o futuro. Mas nenhuma previu nada como isto. Eu vou consultar os deuses ancestrais. Liu Kang, Kung Lao, auxiliem as forças especiais na minha ausência. Sing Lord Reading. Me sigam. Comandante? Sim, mãe. Quer dizer, general. Digo. Ai. Isso também é estranho pra mim. Você nem imagina. O quê? Ai, como eu posso explicar? Essa manhã a gente estava numa missão. E você sacrificou sua vida por ela. Filho da puta! Sério isso? É. E agora você está aqui. Já venho bastante pra ser minha irmã. Cass, precisa ver isso! Na transmissão tem uma incursão do submundo na Academia Ushi. Submundo? Achei que o fim do Templo do Chinó queria detê-los. Deve ser a anomalia temporal. Temos que ajudar nossos mestres Shaolin. Por que o submundo quer destruir o lugar onde você se formou, Liu Kang? A Gruta do Dragão. Ela fica debaixo da Academia. A energia de enceio do Plano Terreno vem das suas fontes. Isso é péssimo. Já vimos o que acontece quando o submundo ferra com a força vital no Plano Terreno. Eles não vão chegar à Gruta. Ela é protegida por magia poderosa, armadilhas letais. Aposto que as nossas versões da sua era já estão cuidando deles. Kung Lao, Liu Kang, é melhor se sentarem. Eu morro no Coliseu, você num telhado enfrentando Lorde Raiden. Como isso é possível? Nosso futuro, Liu Kang. Isso é loucura. Ficar obcecado não vai mudar nada. Nem aceitar o nosso destino como Lorde Zumbis do Mal. Não aceito. Mas nós não podemos mudar um futuro que não entendemos. Lorde Raiden nos guiará. Podemos confiar nele? Parece que ele levou a nossa morte. Mas nós estamos todos hoje. Tantos Shaolin. Eles morreram defendendo nosso solo sagrado. O submundo vai pagar. Quem veio aqui sabia como desarmar essas armadilhas. Você sabe como? Os monges não me ensinaram. Você deve ter faltado às aulas. Procure um padrão. E aguarde o momento certo. Muito fácil. O que vem depois? Tudo. Gás venenoso, lanças voadoras, jatos de fogo. Que tal evitarmos isso aí? Eu não fiz isso. Foi eu. Scorpion. Claro que você sobreviveu à mescla temporal. Você não impedirá a crônica de restaurar minha família e clã. Se o Scorpion não nos matar, as armadilhas vão. Dê um jeito de desarmá-las. Vamos ver qual fogo arte mais forte. Ah, como assim, amigo? Cara, eu acho muito da hora ver o Scorpion com esse design antigo dele, né? Tipo, é o design do MK2, se eu não me engano, isso aqui. Ou, pelo menos, é bem parecido com o design do MK2. Aquele design mais simplão, né? Ai. 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 Após. Ai. 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 Essa câmara aqui é bem da hora, né? Essas armadilhas aí e tal. Senti um nerfzinho nesse ataque do Liu Kang aqui, ó. Se tu não acertar o primeiro hit, o ataque já acaba. Humilde. Seu fogo se apagou, Scorpion. Não consigo pará-las. Seu fogo se apagou. 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 Raiden te matou porque você estava no caminho dele. Mentira, gente. Seu fogo se apagou. Exatamente. É mentira. É tudo mentira dessa corinha sem vergonha. Prefiro a versão dela viva. Por motivos óbvios, é claro, né? Por motivos óbvios, é claro, né? O moveset dele tá bem diferente dos jogos anteriores. Tô tentando me adaptar aqui ainda. Ai, ai. Tá bom. Ah, lixo. Ah, não defende tua porcaria do raio-x, velho. Nossa, o jogo é muito humilde, né? Ele te dá duas chances de fazer raio-x. Muito bom para noobs como eu. E esse daí tá topzera da balada em Liu Kanga. Esse tá topzera da balada. Você não testará a minha fé. A gruta do dragão fica por aqui. E se os próximos corrompidos a lutar forem os... nossos? Lutaremos com eles, Kung Lao. Deuses ancestrais. Vim buscar seus conselhos. Os reinos estão em crise. A crise é grave de fato, Raiden. Todo ser vivo morrerá em um Armageddon temporal. Até os deuses ancestrais. Já começamos a enfraquecer. Eu lutarei, Cetrion. Mas como? Encontrem a fortaleza de Krônica e assumam o controle da Ampolheta. Só assim o tempo poderá voltar ao normal. Então será feito. Diga o que pensa, Raiden. Desde a mescla temporal, descobri muito sobre meu futuro. Meus campeões falharão. Eu me tornarei um tirano. Se Krônica for derrotada, serei condenado a este destino macabro. A restauração do tempo não irá predeterminar seu destino. Você lhe dará forma. Encontriu-me-no. Seria pedir muito que você devolva isso pra nós? Disseram que você viria. Quem disse? O que me diz? Escondi Lau. Bem-vindos ao seu futuro. Cortesia do Raiden. Nosso futuro pode ser trágico, mas não é culpa do Lord Raiden. Vocês dois foram corrompidos por Shinnok. Shao Kahn quebrou meu pescoço na arena. Raiden sabia disso, mas não fez nada. Eu teria derrotado Shao Kahn. Mas o Raiden queria glória. Ele me abateu como um raio. Não. Eu não acredito nisso. Um dia o Raiden vai te trair. Daí você vai acreditar. São mentiras do Shinnok. Você atacou o Lord Raiden e ele se defendeu. Ele fez o que achou certo para proteger o plano terreno. Proteger? Raiden escraviza o plano terreno. Como eu pude ser tão cego quanto você? Ah, deixa de zoar daí, ô Liu Kanga. Só tá enchendo o saco aqui, mano. Vou lhe mostrar como é que se faz aqui, ó. Seu imuno. Aproxime-se. Aproxime-se. Esse negócio de voadora no trás-frente-x é muito estranho, mano. Eu acho que vai dar para fazer trás-frente-triângulo. Pro saco, meu nobre. Pro saco. É verdade. Não mito. Aproxime-se. Vamos lá. E foi fácil. Vocês deviam ter ouvido suas versões corrompidas. Com este poder, Krunika reformulará a história. Isso foi fácil. Eu, Geras, sou um ponto fixo no tempo. A cada morte e renascimento, minha força aumenta. Os frascos. Tá me analisando? Krunika está muito interessada em você. Por isso ela recrutou sua versão corrompida. Silva, e ela te abençoará. Bom, meu chapa. Aí depende de como é que vai ser essa bênção. Dependendo de como for, a gente pode até trabalhar. Mas enfim, amigos. Vamos ficando por aqui. Esse foi o segundo episódio. Para vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu, é nóis. E falou.